E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira. Hoje eu estou trazendo mais uma super dica para você. A dica de hoje é bem top e eu garanto sim que vai ajudar muita gente. Veja esse vídeo até o final e fique por dentro das dicas aqui do Mundo Caipira. Hoje eu vou falar para você sobre aquela história de vários galos juntos gorarem ovos. Vou explicar para você se é verdade, se não é e se for verdade, por que que gora ovo? É porque bastante pessoas eu já vi falar que sim, que gora ovo, mas por que que isso acontece é onde a gente não tem resposta. Quando a gente vê alguma coisa acontecer, vê alguém falando sobre isso, sobre aquilo, se realmente for verdade, a pessoa tem que saber por que que aquilo acontece. Então, na verdade, isso aí é certo. Vários galos juntos, a possibilidade não de gorar ovos, mas sim de não encher, que é bem diferente. Evidentemente, vários galos juntos não vai gorar ovos, mas sim, os ovos não vão encher, não vão estar fertilizados. E eu vou explicar agora por que. Vejam bem, não é o fato de vários galos cobrirem a mesma galinha, por exemplo. Isso aí não vai fazer com que não encha o ovo. O que acontece que não enche o ovo é, por exemplo, Eu estou aqui, como eu já tive quatro galos e eles se davam muito bem, isso aí não há problema nenhum. O problema é que, às vezes os galos não brigam para se pegarem mesmo, mas um sempre vai ser o dominante ali do galinheiro. Todo galinheiro tem que ter um galo dominante, geralmente galinha não, mas galo sim. E alguns até galinhas. Acontece que, tem os galos que não são dominantes, um galo vai ser sempre inferior ao outro. Quando aquele galo que não é dominante for cobrir algumas galinhas, o que é dominante ele vai ver, ele não vai deixar, ele vai pular para cima e vai tangir. A gente fala tangir, vai botar aquele outro para correr. Na hora que o outro ia cobrir. Já vai esse que domina, vai querer cobrir a galinha. Já vem outro e vai tentar impedir. Embora que não bata nele, mas vai tentar impedir. Isso daí faz com que vários galos juntos não encham ovos. Pelo fato de nenhum deles conseguir tempo suficiente na galinha para que venha estar fertilizando. Às vezes na hora que o galo libera ali o esperma, sai de cima, aí cai no chão. Acontece que cai no chão, aí já era. Pessoal, lembrando aqui rapidinho que dia 1 de novembro no Instagram vai rolar um evento ao vivo. E eu vou te ensinar como realmente você vai ganhar dinheiro com a criação de galinha. Será dia 1 de novembro às 8 horas da noite no Instagram do Mundo Caipira. Entendeu? A galinha às vezes já não baixa mais para o outro. Já vai perder isso. Então, não existe outra explicação para o fato de vários galos juntos não encher ovo. E uma coisa que a gente deve corrigir, gorar ovo é diferente de não encher os ovos. Gorar ovo é quando você bota os ovos na galinha ou na chocadeira. Ele chega a desenvolver, mas não vinga, ele não nasce. Isso sim é gorar ovo. Não encher é quando não chega a gerar nada, nada, nada. Entendeu? Agora, quando gora o ovo, de alguma forma ele foi fertilizado e de alguma forma ele começou a ligerar. Saibam diferenciar que vocês não vão passar perrengue, não vão passar informações erradas. Porque quando a gente chega para uma pessoa e fala, fulano, para que dois galos juntos, cara? Vai gorar ovo. Você agora sim vai saber explicar por quê. Veja como é bom, veja como é importante esse tipo de conteúdo. Para que a gente venha aprimorar, para que a gente venha cada dia mais saber sobre a criação. E quando eu tiver dois galos juntos, eu vou saber se eles vão gorar ovo. No caso, não vão fertilizar ou sim ou não. No caso, o Golias e o Zeus, que são dois galos pai e filho, um baixa a galinha na frente do outro e não tem nada, nada, nada. É uma tranquilidade fora de sério. Já, os dois irmãos, eu tenho dois irmãos pintados que não brigam, mas um não baixa a galinha na frente do outro. A não ser se um estiver bem longe e o outro não vê. Mas se vê, vai tirar, entenderam? Espero que eu tenha ajudado com mais uma super dica aqui do Mundo Caipira. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar podendo ajudar da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Você que não for inscrito, não esquece, se inscreve e entre aqui no canal Mundo Caipira que você vai ver muita dica, muita dica relacionada à galinha que vai te ajudar, beleza? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.